O que é que significa receber este prémio, portanto, do prémio do Portal de Futebol Feminino, enquanto uma possibilidade marcante deste ano, desta época, 2013-14? Bom, antes de mais, obrigada. É importante para mim, mas acima de tudo, quem era eu sem as jogadoras, sem os treinadores e tudo isto, se calhar agora fala-se mais pelo que se passou ultimamente, mas foi fruto de muito trabalho, muitas das jogadoras que eu treinei estão aqui e isso dá-me algum gozo ver que a continuidade de Futebol Feminino em Portugal é ótima e está cada vez mais a progredir. É um esforço também, foi feito no exterior, com culturas muito diferentes e com ideias muito diferentes e deixou rastro e isso é importante. Agora, o resto, para mim, é um orgulho, agradeço e espero, sinceramente, que o Futebol Feminino em Portugal evolua cada vez mais e obrigada ao Portal por todo o esforço e por todo o desenvolvimento que também tem ajudado. Já agora, em relação aos últimos acontecimentos com o Clermont de Fute... Eu não vou falar. Pronto. Mas, de facto, foi, de certa maneira, também um acontecimento mediático e chamou a atenção para a questão de haver mais mulheres envolvidas a todos os níveis do futebol. e isso também é importante. Sim, é importante. Não fui eu por opção. Há de ser alguém, pelo que seja, há outra pessoa nomeada neste momento e, portanto, desejo-lhe a melhor felicidade e a maior sorte e espero, sinceramente, que abra portas para as mulheres. E projetos para o futuro? Neste momento, não. É muito tranquila em relação a isso. É tudo muito recente, mas, quando houver, anunciarei. Tchau, tchau. Tchau, tchau.